O governo do estado do Piauí divulgou os resultados das contas regionais do Produto Interno Bruto do Estado, o PIB, isso referente ao ano de 2022. O valor representa um aumento nominal de 6,2% em relação a 2021, colocando o estado em primeiro lugar no Nordeste e em terceiro no país. Os resultados apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em parceria com a Secretaria de Planejamento do Estado, apontam um crescimento de mais de 70 bilhões de reais em 2022. Por isso, o estado ocupa o primeiro lugar do Nordeste. Quem tem mais informações é o diretor aqui da Secretaria de Planejamento. Esse resultado é muito importante hoje porque quando nós comparamos o crescimento de série histórica do Piauí em comparação com os demais estados do Nordeste e além disso com os demais estados do Brasil. Para 2022, que é o PIB que a gente fecha, a gente sempre faz, junto com o IBGE, o cálculo e a consolidação dos dados para dois anos atrás, porque ele leva dois anos para consolidar os dados oficiais do Produto Interno Bruto. E quando nós consolidamos, observamos que para o ano de 2022 o Piauí teve o maior crescimento em relação aos nove estados do Nordeste e em relação a todos os estados do Brasil foi o terceiro maior crescimento. Então, esses são dois números importantes. Em 2021, o ano anterior, nós tivemos um crescimento, nós ficamos na verdade em quarto lugar entre os estados do Brasil, subimos uma posição e agora passamos ao primeiro lugar. E além disso, nós temos outros números, outras posições importantes. Na série histórica de cálculo do PIB dos estados, que começou em 2002 até 2022, nós fomos o estado que ficou em segundo lugar em crescimento do PIB per capita, e isso de crescimento nesses 20 anos. Além disso, nós ficamos em quarto lugar em todo o Brasil de crescimento acumulado também nesses 20 anos. Então, isso demonstra que desde o início dessa série histórica de comparação de crescimento entre os estados, o Piauí tem conseguido manter um certo destaque. É claro que é quando a gente observa isso em relação ao que o Piauí tinha anteriormente, que é esse que a gente sabe que ainda temos um valor menor em comparação com os demais estados. Hoje nós fechamos o 2022 com o PIB de um pouco mais de R$ 72 bilhões do que é movimentado no estado. E esse crescimento de 6,2% ou um crescimento nominal de 13,8% em relação a 2003, diz respeito a R$ 64 bilhões que o estado tinha em 2021. De destaque, nós temos para esses dois anos que nós conseguimos fechar até agora, 2021 e 2022, principalmente o desenvolvimento da indústria de transformação no estado, juntamente com o aumento do setor energético, que foram grandes impulsionadores de aumento de PIB dentro do estado, principalmente nas energias renováveis, que aí nós temos energia eólica e solar, e além do outro campo que está em franca ascensão no estado, que é o setor agropecuário. O setor da agropecuária tem demonstrado um grande crescimento, principalmente a partir de 2017. Teve uma retração ali por volta de 2015, 2016, por conta de um período de seca, mas de 2017 para cá nós temos tido um aumento constante e é uma área que tem realmente mantido o grande potencial de crescimento e tem apresentado números muito importantes, principalmente na produção de commodities como milho e soja. Temos bastante investimentos e também incentivos desses grandes setores, assim como atualmente investimentos em outras áreas. A agricultura familiar também tem crescido muito, que tem gerado um grande impacto para a circulação de bens e serviços para as famílias. Isso a gente consegue até ver quando nós analisamos os resultados no crescimento da renda per capita. Para o ano anterior, de 2023, que é o ano que nós temos o último resultado de crescimento de renda, nós tivemos maior crescimento também do Nordeste. Ficamos em segundo lugar em termos de valor total, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte, mas em crescimento nós ficamos em primeiro lugar. Da mesma forma, em relação ao PIB per capita, que nós conseguimos crescer bastante e atingimos o segundo lugar do crescimento em 20 anos.